Caminhão Bom dia amigos da série Caminhão nos Estados Unidos Nesse episódio eu vou mostrar um Ken Ward W900 O Ken Ward como vocês podem ver é um caminhão casa Esse Ken Ward aqui é ano 2008 custou 212 mil dólares Caterpillar 475 e câmbio de 18 marchas Vamos aqui ver como é essa casa aqui Caminhão Aqui armário temos armários aqui começar a pia tem um espelho a janela da casa fogão de dois boca elétrico mais armário aqui ó, dispensa tem uma dispensa aqui ó, andando a altura largura tem um armário aqui ó tem um armário aqui ó muito grande o espaço televisão fogão elétrico microwave aqui nossa, muito bom as gavetas garfo, faca toda dispensa são quatro gavetas mais duas gavetas aqui também um pequeno armário aqui muito legal televisão esse lado aqui mesa de jantar ela transforma também essa daqui a câmara desce temos o armário aqui também mais um armário sempre bem equipado toda central aqui luzes, speaker controle controle temperatura quente e frio aqui ó, cool e heat velocidade do ventilador e o comando central aqui o motor todo saída de ar aqui ó, desse lado do sleeper televisão armário aqui isso daqui tá central dele dvd de cassete geladeira bom tamanho aqui ó freezer tá melhor aqui em casa melhor que na minha casa aqui ó banheiro, tem um espelho pra tratar água quente, água fria e a divisão pro caminhão deixa eu tirar as fotos ou usa eles mudanços mudanças 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 Every day for me Oh, yeah Oh, 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 oh One day she's still The next she swells You can feel the universe in her seashells Oh, yeah Oh, 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 oh No, no line under the right I said, no, no line I know a girl Holding her heart She said infinity's a great place to start Oh, yeah Oh, 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 oh Time is irrelevant It's not linear Then she put a tongue in my ear Oh, oh, oh Oh, 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 oh No, no line under the right I said, no, no line The stones in your head Are now on my mind You put me up all down Try to rewind Love And replay Hey, hey I worry now Have the same dream I'm hatching some blocks Scheme and some scheme Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm a traffic car Route number 8 The sounds waiting But it's me that I want to get away No, no line on the horizon No, no line No, no line on the horizon No, no line We love You still have 手 Like me I love I love I love You still have Your GOT You still have